Agora você pode comprar dentro da fábrica da Amy Martin os kits coordenados que você vê nas novelas, nos comerciais de TV, porque a Amy Martin manda para as emissoras para decorar todos os cenários. Então você vê aí um kit, por exemplo, como esse com edredom, importado tecido, lençol, almofada. Esse aqui vai sair por quanto, Marilena? Vamos dar o preço logo de cara? Nós pagamentos de R$ 59,90, o preço normal é R$ 250,00. Nós temos o tamanho normal e o tamanho king size. O pano é importado, quer dizer, você vai ter uma coxa maravilhosa, são oito peças. Oito peças aqui, o edredom, o lençol de baixo, duas almofadas. Esse aqui, por exemplo, esse é uma coxa em cetim, com babado todo em cetim, matelado. Nós temos mais de dez estampas de R$ 90,00, dois pagamentos de R$ 13,90. Segundo pagamento para 28 dias. Olha, minha amiga, não paga nem mão de obra, nem o tecido, né? Não paga mesmo. É isso que dá você comprar dentro da fábrica. Agora você quer ver uma queima de travesseiro de almofada aqui, ó. Olha o preço. Fala pra gente, Marilena. Olha, o travesseiro é 50 por 70, anti-alérgico, já vem cheio. Tem almofada. Nós temos mais de duas mil almofadas. Dois pagamentos, minha amiga, duas moedinhas. Dois pagamentos de R$ 1,90. É muito mais barato comprar dentro da fábrica, tá vendo? E nós temos uma promoção também de edredom bárbara, que nós estamos arrasando, porque nós fabricamos edredom, não é? Nós temos mais de 100 estampas de edredom pra você nesta semana. Você tem que vir correndo dentro da fábrica da M. Martã. Promoção até a próxima sexta. Celso Garcia, 3117 no Tatuapé. Tem também em Pinheiros. Tem em Pinheiros. É a rua Fradique, Coutinho, 578. E na Jurucê, em Moema. Jurucê, 1001. Esperando você nesse domingo, nós vamos estar abertos. Qual é o horário do domingo? É das 9h até as 17h. Olha, nós aceitamos todos os cartões de crédito. Nós queremos vender, vamos esperar você? Olha, venha correndo porque vale a pena. Amy Martã tá dando um show assim. Aproveite.